Olá, boa tarde, tudo bem, meus amores? Hoje, a aula de hoje é do Maternal 1, tá bom? Então, vamos cantar a musiquinha? Vamos lá? Boa tarde, amiguinhos, como vai? Da sua amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde, amiguinhos, como vai? Boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Então, hoje a tia Ju vai visualizar com vocês a letrinha E, tá? É o E da escola, o E de elefante A tia trouxe aqui várias coisinhas para vocês verem, tá bom? Mas antes da gente começar a ver os objetos que a tia trouxe Vou cantar a musiquinha do E É de Estrelinha Quem sabe a musiquinha da Estrelinha? Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto, bem distante Brilha, brilha sem parar E aí, gostaram? Então, agora a tia vai mostrar para vocês alguns objetos que começam com a letrinha E A tia trouxe aqui uma escova de cabelo Começa com a vogal E A tia trouxe aqui uma esponja de lavar a louça A tia trouxe aqui também esmalte de pintarmos as nossas unhas E eu também trouxe um animal bem fofinho para vocês verem, tá? Pera aí Olha que gostosinho, gente! Esse é o elefante Então, gente, finalizando a nossa semaninha com a tia Ju, tá bom? Essa foi a nossa semana que vocês fizeram a unha comigo Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!